Vamos nessa? Vamos andando Oi, e aí, pessoal? Eu não sei se eu escondo As pelas letras feitiços Esperem, ela não tá aqui pra enfetizar vocês Não está? Ela quer que faça os outros feitiços É verdade, quero fazer isso pra todos vocês Sério, vou fazer Sim, mudei a cor do tamanco Sim, a sua tem bicho mudei E só eu sei, me sinto culpada por tudo que eu tenho E cada truque vou voltar atrás Sim, isso eu posso fazer Vão ver que não vou parar até resolver Pois eu quero ser a bruxa legal Só uma chance não vai ter igual Nós temos uma chance que ela mudar Mas é sério, uma bruxa legal Eu não acredito É, ela tá sempre investiçando a gente Só ver o que sobrou da minha bola Em um tijogo que transformou Meu gato que brincava comigo Cacareja e quer voar Sem eu Tinha lápis de cera Isso foi o que ela aprontou E sim, o meu cachorro é fofo Mas meu rabo não Não é! Mas eu quero ser uma bruxa legal Só uma chance que ela mudar Mas eu quero ser uma bruxa legal E se eu quiser precisar Como saber se não vai errar Vocês vão ver Eu vou te fazer tudo Ela vai Hã? Quando? Agora mesmo Quem é o próximo? Eu! Obrigada! Minha vez! Agora eu! Não sou eu? Que fato meu! Não se preocupe Vou te fazer pra todos Então, o que acha? Vamos dar uma nova chance pra ela? Eu vou Eu te perdoo Luzinga Eu te perdoo Eu me perdo também Eu te perdoo Eu te perdoo Eu te perdoo Ela vai ser a lucha legal Portanto vão ver Não foram nada igual E já sabemos quem tem confia Só te fazidero Bem Falei Mudou o seu coração Eu me desirear Eu te perdoo Sabia que você podia, Lucinda, só quero que saiba que, se eu pudesse, eu te convidaria pra perto da Jade. Ah, é? É, mas não me tenho de mim, eu entendi dela, né? Entendi, sinto muito. Bom, eu tenho que arrumar as coisas pra festa. Veja lá, sabia? A festa vai ser hoje à noite, então ainda temos tempo de tentar de novo com a Jade. Mas tem tanta coisa pra te fazer, fiz um monte de feitiço pra ela. Você podia começar arrumando jardins. Isso eu posso fazer. Perfeito, aí ela pode fazer a festa lá fora de novo, vai ficar tão feliz, com certeza vai convidar você. Ei, Sofia, ahn, 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 obrigada. Você sabe, por me ajudar. Imagina, um amigo sempre ajuda o outro. Tô muita amiga? Claro que somos. Vamos na minha vatura, chegaremos lá mais rápido. Não, obrigada. Vamos, vai ser divertido. Não foi divertido da última vez. É porque você deve se sentar nela e não se pendurar nela. É o melhor parte de ser uma bruxa. Você vai adorar. Você acha mesmo? Eu não iria pra minha única amiga? Não, não sei. Confie em mim. Tá legal. É o que vocês se sentem. Eu